Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus está tudo bem comigo e espero encontrar vocês todos em plena alegria, saúde e fazendo muito sucesso. Bom pessoal, eu estou aqui hoje para gravar o vídeo referente ao pé de ponta de flecha, então preste bem atenção as explicações que eu vou dar sobre esta planta, ok? Quando você corta esta planta e você deixa ela secar e se dizimar sobre o solo, ao esta planta secar, a poeira que é transmitida aos seus pulmões, ela transmite câncer. Isto já foi avisado em outro vídeo por mim e também por Sandra, da Vida Real, está no Google. E hoje eu estou aqui para dar uma melhor explicação sobre ele. Então começando aqui, aqui eu vou mostrar para você, para que você entenda bem e não se confunda com outra planta. Você veja bem, aqui está a folhagem dela, certinho. Vou colocar na minha mão para você ver. Veja bem a formação da folha desta planta, certo? Nós não temos outra semelhante a ela. Então o que é que acontece? Esta planta, ela aparece em várias regiões do Brasil. Não sei se na região norte e nordeste, mas eu acredito que sim. E esta planta, ela foi muito usada pelos índios para envenenar a ponta das flechas, ok? Então este é um sinônimo que trouxe a ela, ponta de flecha. Esta planta ela tem uma toxina venenosa, eu vou quebrar para você ver. Veja bem aqui, um pouco da toxina aparecendo aqui, está ok? E olhe bem aqui, você está vendo? Esta toxina, que nós podemos chamar de um leite, ela é leitosa. Ela tem a grossura de aproximadamente um palito desse de desempalitar dente. Olhe só a formação na minha mão, certo? E ela atinge estas flores aqui. Veja bem as flores. É miudinha, está certo? Bem discreta. Veja aqui na minha mão, olhe, está ok? Para que você tenha o conhecimento com ela. Então como vocês entenderam, no chão ela produz câncer pela poeira dos resíduos dela. E esta toxina aqui, ao você moer isto daqui, e você formar uma espécie de mel, de melado, ele fica amarelado tipo mel, e você vai envenenar a ponta da flecha, ou uma outra coisa que você quiser. Até chumbo, até bala, e assim sucessivamente. Mas eu adverto, não faça isso, não use para a maldade, tá ok? Ponta de flecha. Nome científico. Ponta de flecha. Repetindo, nome científico. Sigônio podofilon. Sigônio podofilon. S-Y-N-G-O-N-I-U-M. P-O-D-O-P-H-I-L-L-U-M. Sigônio podofilon. é uma espécie de aroide, conhecida como, primeiro, ponta de casa. Mas o que é que tem a ver esta planta, com ponta de casa? Mas tudo bem, está classificado. Segundo, ponta de flecha. Ok. Terceiro, cepa de ponta de flecha. Sepa de ponta de flecha. Quarto, filodendro de ponta de flecha. Eu falei, filodendro de ponta de flecha. Sexto, sempre viva africana. Ok. Sempre viva africana. Sete, sempre viva americana. Tá ok? É, eu acho que você se encontrou com Nirod. Portanto, vamos ser bem claro. Quando você for fazer uma pesquisa no YouTube e no Google, você vai encontrar várias plantas associadas a esta ponta de flecha. Você vai encontrar várias plantas que estão associadas a este nome, Sigônio podofilon. Mas, aqui eu estou mostrando para você, claramente, a verdadeira ponta de flecha, para que você não se confunda com outras plantas familiarizadas a Sigônio podofilon. Ok. Novamente, torno mostrar para você, a folha na minha mão. Preste bem atenção. Você está vendo, claramente, nas costas de minhas mãos e aqui o pé dela. Este pé de ponta de flecha, ele está com 90 cm de altura e 50 cm de diâmetro. 50 cm de diâmetro e 90 cm de altura. Ele foi cultivado. E agora ele chegou a floração. Eu pensei em destruí-lo. Mas, ainda vou continuar com ele, porque eu quero descobrir como é que ele se comporta na estação do inverno. E daí, quando ele chega a primavera, se ele ganhar nova vida, daí eu destruí-lo. Bom, mas valeu a pena a minha pesquisa. Então, eu vou te mostrar algumas espécies de plantas que estão associadas ao Sigônio podofilon. Bom, esta planta, ela está associada ao Sigônio podofilon ponta de flecha. E esta planta aqui, também, está associada ao podofilon ponta de flecha. Ok. Preste bem atenção. Você se conhece muito bem esta planta. Você se cultiva no jardim. Não se confunda. É muito diferente do que eu mostrei. Está ok. Aqui está esta outra planta, semelhante à mesma, associada ao Sigônio podofilon ponta de flecha. Veja bem, não é ponta de flecha, mas é Sigônio podofilon. Ok. Então, eu estou aqui na minha matinha, somente para mostrar para vocês, que maravilha que é aqui debaixo dela. Só o início, está ok. Porque nós estamos falando de ponta de flecha, de Sigônio podofilon. E você veja bem, a quantidade que tem isto daqui. Olha, isto daqui é tudo cheio. É uma maravilha. Não é em qualquer lugar que se encontra uma maravilha dessa. Certo? Esta jiboia, que está aqui sobre estas árvores, elas também estão associadas a Sigônio podofilon ponta de flecha. Essas árvores, elas são imensas. Elas devem chegar a uns 30, 35 metros de altitude. Mas eu estou mostrando só para vocês, não se confundirem quando fizeram uma pesquisa. Está ok? E aí E aí E aí E aí E esta planta aqui também está associada, A Sigônio podofilon ponta de flecha, que eu tenho esta planta também, já fiz um outro vídeo, depois eu vou gravar um vídeo sobre ela. Uma coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra, está certo? Ela também tem alta toxina, muito prejudicial à saúde. E aí E aí Portanto, mais uma vez, você veja aqui, o nosso pé de ponta de flecha, verdadeiro pé de ponta de flecha, está certo? Então aqui é o seguinte, todos vocês que veem esta planta e detectarem que tem na sua área, vocês destruam ela, mas vocês cavem um buraco bem fundo, de 50 centímetros no mínimo. E enterrem todas as folhagens e não deixem que ela se sucedam, não deixem que ela se multipliquem na sua área, porque ao você se contaminar com esta planta, não é que você vai morrer agora, mas daqui a 4 ou 5 anos você aparece com câncer e o seu médico não vai saber proveniente de que foi, ele vai perguntar se a sua família, ele vai perguntar se a sua família é portadora de câncer, como sempre, e aí vai associar, né? E agora Os índios não adoeciam, os índios não morriam, né? Isto são conversa, os índios adoeciam, os índios morriam e muitas vezes eram contaminados por plantas, por insetos, animais, né? Mas quem estava estudando cientificamente para descobrir estas coisas que aconteceram no passado? Hoje nós estamos ficando cheios de conhecimento, é claro. Então isto daqui não é para passar terror para vocês, mas sim uma advertência, tá certo? Para que se proteja. Não passe esta toxina em lugares do seu corpo que estiver arranhado. Não coloque na boca, tá ok? Então se você tem alguma ferida, algum corte na sua pele, não coloque esta toxina aqui, olha, por favor. Tá ok? Tá vendo a toxina aqui? Por favor, não. Mantenha a distância. Lave suas mãos, tá ok? Para que não venha se contaminar, para que ela não transmita para o seu sangue. Principalmente você que é jovem, que vai gerar suas famílias. Você está contaminado, passará para os seus filhos e depois não saberá a proveniência de que estas coisas aconteceram, ok? Então é isto. Os índios usavam para envenenar a ponta das flechas, mas não vá fazer essa bobagem. Esqueça isso. É só uma advertência, ok pessoal? Este vídeo já ficou um pouquinho prolongado e aqui eu termino ele. Desejando um bom dia para todos vocês e até o próximo vídeo. Ah, e também, eu quero deixar um aviso aqui para quando você se inscrever no canal. Por favor, ative o sininho para que seja notificado e eu possa te pontificar. Ei, e você que foi embora? O que é que está acontecendo? Volta aí para nós conversar. A minha porta está aberta esperando você. Quero ver o seu crescimento. Quero ver você feliz. Tá ok? O Miruboy deseja um bom dia para todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau.